Bom gente, vamos a segunda parte aqui do Indicando Canais parte 2 E o primeiro é o dia a dia com a Sofia, tá bom? Eu vou deixar um trechinho no vídeo dela pra vocês Bom, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo super legal E eu acho que vocês já estão vendo que é sobrevivir Gente, eu sou muito, muito, mas muito fã dela, gente Eu sou muito fã dela e ela também tem um advento que se chama Gabriela Se vocês quiserem acompanhar o trabalhinho da minha amiguinha Sofia Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho E fale que foi através do Pedro, entre amigos Henrique, tá? E acione o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos dela, beleza? E deixe um joinha maroto, dia a dia com a Sofia, ok? Vamos ao número 2 O número 2 é o mundo da Isa Vou colocar um trechinho no vídeo dela pra vocês Primeira perguntinha da Emily Quaresma Um beijo amiga Ela perguntou assim, qual lugar que eu já fui e mais gostei O lugar que eu já fui e mais gostei foi quando eu fui pra Aparecida Se você quiser assistir o trabalhinho do mundo da Isa, compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro, entre amigos Henrique E deixe o joinha maroto, beleza? Esse é o mundo da Isa Vamos ao número 3 O número 3 é o Aja Emoji, tá bom? Eu vou deixar o trechinho no vídeo dela aqui pra vocês Hoje eu tô aqui pra vocês Já me entrevistando a capa Pelo título do vídeo O que é que o seu vídeo tá trazendo aqui pra vocês Bom, gente Pra quem não sabe Agora eu tô com 10 subs que eu vou mostrar aqui pra vocês Quem quiser continuar acompanhando o trabalhinho da minha amiguinha Aji Emoji Emoji Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro, entre amigos Henrique E deixe o joinha maroto, beleza? É o Aja Emoji Passa lá, viu, gente? O quarto é o da Gabriele Princesa Tá bom? Vou deixar o trecho do vídeo dela aqui pra vocês Se vocês não sejam perto de vocês Hoje eu vim gravar mais um vídeo Eu tô aqui na tampa Mais um vídeo super legal Já deixe seu like Se inscreve aqui embaixo Pra quem não é inscrito E ativa o sininho de notificação Se vocês querem ver Não sai daí Vem? Bom, pessoal do rito do meu coração Eu tô aqui com a minha amiguinha Se você quiser acompanhar o trabalhinho da minha amiguinha Gabriele Princesa Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro, entre amigos Henrique, beleza? E deixe o joinha maroto, beleza? Pra ela Gabriele Princesa O quarto trabalhinho É o da minha amiguinha Poxa Duda Tá bom? Eu vou colocar um trechinho no vídeo dela pra vocês Enfim Bora lá A primeira coisa que eu faço Eu pego um fundo bem bonito E coloco aqui Mas eu já fiz isso Eu já peguei o fundo E vou colocar aqui agora Meus amores Eu quero mostrar uma coisinha Uma coisinha aqui pra vocês Papete verde Que eu achei muito louco Olha Eu clico na tela Se vocês quiserem continuar acompanhando o trabalhinho Da minha amiguinha Poxa Duda Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho pra receber Todas as notificações que chegar Novas do vídeo dela Dos vídeos dela E deixe o seu joinha maroto E fale que foi através do Pedro Entre amigos Henrique, beleza? Poxa Duda Vamos ao quinto O quinto é o da Niquinha Alegria Vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui pra vocês Poxa Duda Oi amiguinhos Vocês estão de aqui? Mais um vídeo aqui no canal Um sorry Duda Páscoa é uma época de alegria para viver em família Uma data que haverá muitos e gostosos ovos de chocolate Mas acima de tudo, é importante lembrar que a... Quem quiser acompanhar o trabalhinho da minha pequenina amiguinha A Niquinha Alegria Compartilhe em suas redes sociais A Sony Sininho para receber todas as notificações de vídeo dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Vamos ao sexto Bom, gente, o sexto é o Gabi Rezende Minha amiga Gabi Rezende E eu vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui para vocês, beleza? Minha amiga Gabi Rezende Se você quiser acompanhar o trabalhinho da minha amiguinha... Gabi Rezende Gabi Rezende Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações que chegarem dos novos vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique E deixe o joinha maroto, tá bom? Gabi Rezende Gabi Rezende O sétimo é o da minha amiguinha Mundo da Gabi Tudo Gabi, 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 Gabi Tudo Gabi, 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 Gabi Tudo Então, gente, eu vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui para vocês assistirem Eu vou deixar um pouquinho de curiosidade para vocês assistirem esse vídeo dela Então, se você quiser seguir a minha amiguinha do mundo da Gabi Tudo Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E deixe o joinha maroto, beleza? Vamos ao oitavo O oitavo é o da minha amiguinha Sofia Casquesi, tá bom? Então, eu quero, antes de eu falar De eu deixar um trechinho no vídeo dela Eu queria dizer a vocês, gente Para vocês assistirem os dois vídeos, as duas partes, tá? Que o seu trabalhinho pode estar sendo indicado Ou no primeiro ou no segundo, beleza? Então, fique ligado nos dois vídeos Então, passa lá na minha amiguinha Sofia Mas vamos ver primeiro o vídeo dela, né, gente? Vamos lá Pessoal, o objetivo do vídeo é simplesmente eu me divertir junto com vocês Pessoal, simplesmente eu amei gravar esse vídeo E eu espero que vocês também gostem Vamos lá assistir o vídeo e as pérolas de um vinho Ah, pessoal, não esqueçam de deixar o seu joinha E comentem aqui embaixo que vocês acharam do vídeo Bem, se vocês quiserem acompanhar o trabalho da minha amiguinha Sofia Casquesi Como ela vai falar? Sofia Casquesi Compartilhem suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro Entre Amigos Henrique Deixa o joinha maroto Sofia Casquesi O nono é o da minha amiguinha Juju Alves E eu vou colocar aqui um trechinho no vídeo dela Para vocês ficarem ligadinhos no vídeo dela Se você quiser acompanhar O vídeo da minha amiguinha Juju Alves Compartilhem suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Agora vamos ao número 11 Esse foi o décimo O décimo O 11, desculpa, esse é o 11 É o do Diversão Máxima É do exterior Acho que é México Então eu vou deixar um trechinho do vídeo delas para vocês Gente, desculpa, eu vou tirar esse comercial Pronto Olá amigos E nós somos Máxima E a Inoa E alguns dos canais do canal Diversão Máxima E Máxima, o que é que é que é que é no canal? Porque vamos apresentar nosso segundo canal E como se chama? Se você quiser acompanhar o vídeo divertido das minhas amigas lá do exterior, a Ainoa e a Máxima, do Diversão Máxima, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos delas e fale através do meu trabalhinho e peso entre amigos Henrique. Vamos lá ao próximo, ao 12, vamos ao 12. O próximo é o da minha amiguinha Marina Coman, é o de número 12, e eu vou colocar um trechinho no vídeo dela aqui para vocês. Gente, eu quero saber quem sabe que fruta é essa. Quem adivinhar vai ganhar um parabéns. Gente, ó, eu vou abrir e daí vocês vão tentando adivinhar que fruta é essa e vai escrevendo aí. Se você quiser acompanhar o trabalhinho da minha amiguinha Marina Coman, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela e fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Vamos ao número 13. O número 13 é o diário da Lívia. Eu vou colocar um trechinho no vídeo dela aqui para vocês assistirem. Mas antes, eu queria dizer que esse segundo vídeo aqui está sendo um pouco assim uma salada de fruta, né? Misturando um pouco das crianças com os outros que eu indico nos outros dias. Então, vai ser assim a partir de agora. A partir de agora vão ser 16 trabalhinhos que eu vou indicar aqui, beleza? E também vou misturar sexta-feira, beleza? Então, vamos lá assistir o vídeo dela. Quem quiser acompanhar o trabalhinho da minha amiguinha Diário da Lívia, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela e fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, deixe o joinha maroto, beleza? Diário da Lívia. Agora, vamos ao de número 14. O número 14 é o Mili Show. Minha amiguinha Mili Show. Então, eu vou deixar aqui um trechinho do vídeo dela para vocês. Oi, meninas! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vi cantar uma música porque eu gosto muito de cantar, que é da minha novela favorita, que é As Aventuras de Poliana. E o nome da música é O Jogo do Contente. Gente, quem quiser acompanhar o trabalhinho da minha amiguinha Mili Show, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela e fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Mili Show! E agora, vamos ao de número 15. O de número 15 é o Coisinhas da Giovanna. Eu vou deixar um trechinho vídeo dela aqui para vocês assistirem. Eu amo todos vocês e eu estou muito feliz. Eu vou pensar... Eu estou pensando em uma surpresa para fazer para vocês o especial 600 inscritos. Então, eu vou pensar em umas ideias aqui com vocês. Infelizmente, o YouTube não está me mentindo a gente fazer live, senão, nesse domingo maravilhoso, ele está fazendo para vocês uma live especial 600 inscritos. Se você quiser acompanhar o trabalhinho da minha amiguinha Giovanna, que é o Coisinhas da Giovanna, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela e fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E agora vamos ao último, que é o número 16, beleza? Vamos lá. Bom, o próximo é o Lucas Esches, tá bom? Lucas Esches, tá bom? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dele e fale que foi através do meu trabalhinho, Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Mais uma vez eu quero dizer a vocês que a Família Maluca agora é aos sábados e bate-papo com o Bilu domingo e, bem, e quero dizer a vocês que quem não for indicado no primeiro será indicado no segundo e quem não for indicado no segundo será no primeiro, beleza? Então assistam os dois vídeos, é muito importante, tá bom? Bom, gente, eu encerro aqui com o trabalhinho do Lucas, por favor, quem puder comparecer lá para ajudar ele, beleza? E deixe o seu joinha maroto, ok? Bom, esse foi mais um Indicando Canais Parte 2, Continuação, com 16 trabalhinhos indicados e queria dizer a vocês que eu vou deixar o link do meu grupo, é Família do meu canal, o nome do grupo e tem a foto do YouTube com o perfil, né? Então, quem quiser participar, pode ir com seu papai, com sua mamãe para eles conhecerem também o grupo, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, um beijo carinhoso no coração de todos e partiu! Obrigado! Obrigado.